No dia mundial de combate ao câncer de mama, duas instituições que atuam na prevenção da doença no estado foram homenageadas na Assembleia Legislativa, o Instituto da Mama e a Liga Feminina de Combate ao Câncer. A cerimônia contou com a presença da Secretária de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori. Nós temos que ter realmente pessoas que nos orientem, que nos indiquem caminhos e que fundamentalmente façam essas campanhas, o porquê do Tubo Rosa, para conscientizar as mulheres que é preciso fazer outro exame, que é preciso fazer as mamografias, que nós mulheres que somos as cuidadoras dos filhos, dos maridos, enfim, também temos que nos cuidar. Neste ano, são esperados mais de 57 mil novos casos de câncer de mama no país. No Rio Grande do Sul, a previsão é de que mais de 5 mil mulheres desenvolvam a doença. Por isso, a importância da prevenção. Mais da metade dos índices poderiam ser diminuídos se a gente conseguisse combater a obesidade, sedentarismo, uso abusivo de hormônios e de álcool. Acho que essas quatro características que estão muito aqui na nossa sociedade gaúcha, elas têm que ser mais bem tratadas e trabalhadas.